Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, aos novos inscritos. Eu sou muito agradecida a vocês e Deus abençoe a todos, a toda hermandade também, a paz de Deus para vocês. Gente, hoje eu vou fazer um fígado de frango. Já temperei, está aqui na vasilhinha, temperei com sal pronto. Coloquei um pouco de sal, desse aqui prontinho que eu tenho já preparado com tudo. Coloquei até mais um pouquinho que eu acho que estava com um pouco sem sal. Aí eu já fiz ele cozido, eu não gostei muito não. Aí agora eu vou fazer o fígado de frango frito. Já coloquei o óleo aqui para aquecer, está aqui aquecendo. Agora vamos fritar para ver como é que vai ficar, tá bom? Fique aí. Aqui está bem aquecidinho já. Eu vou colocando aqui um por um. Às vezes eu gosto de abrir um pouco ele, sabe? Mas está bem quente o óleo. Hoje eu vou entrar com o meu fígado com arroz. E uma saladinha de tomate com cebola. É uma receita rápida. Hoje teve reunião de escola de minha menina, eu fui. Também. Aí eu não fiz ontem, estou fazendo hoje aqui. O almoço, como é uma coisa mais rápida, né? O tempero já pega no fígado. Então, eu vou colocando aqui até ele mudar de cor. Fígado de frango. Ou de galinha, como possam chamar, né? Eu faço isso, pessoal. Vou colocando aqui. Quem quiser colocar um temperinho por cima, pode também. É a gosto. A gente ensina como fazer aqui, mas... Cada um faz de acordo a... O seu paladar, né? E aqui eu vou deixar ele... Mudar de cor, vou virar. Aí ele vai soltando a água. A água dele. Neste instante eu volto com vocês. Depois que tiver já... Mais... Cozidinho, tá bom? Turitinho. Botei um pouco só de óleo. Pessoal, aqui ele já mudou de cor. Soltou a aguinha. Agora eu vou dizer a vocês o que é que eu coloco aqui. Não vou mexer muito pra ele não... Ficar esbacastadinho, né? Aqui eu coloco um pouquinho de... Cominho. Lembrando a vocês que aquele tempero tem fábrica. É... Açafrão. Aquele temperinho, alho. E aqui já botei um pouquinho, ó... De cominho. Né? Cominho. E vou mostrar pra vocês o que é que eu faço nesse fígado. Aqui tá com a água, mas vai ser com essa água. Eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Eu já separei ali, ó. Um pouco de cebola roxa. Quem não gosta, utiliza a branca. Aí eu faço isso aqui no meu fígado, ó. Coloco só um pouquinho aqui por cima. A gosto também, né? Depende de quem gostar. Coloco aqui pra pegar um saborzinho mais nesse fígado. Apesar que ele já marinou naquele temperinho que eu deixei. Coloco um pouco aqui. Deixa eu reservar esse pedaço. Pronto. Espalho aqui. Tá vendo? Espalho. E vou deixar ele aqui secar essa água. Vou deixar. Quem quiser, pessoal, pode colocar também aquele moio shoyu. Aquele escurinho. Eu não coloquei aqui não, que eu não tenho. Por isso que eu não coloquei. Esse líquido aqui, ó. Você vai deixar ele secar. Ele vai pegar o sabor da cebola aqui, ó. Eu ia tampar, mas como é pra secar a água, eu não vou tampar. Porque evapora mais rápido, tá bom? É assim que eu faço o meu fígado de galinha. Ou frango. Aqui ficou já pronto, preparadinho. O nosso fígado de frango. Ou de galinha, como vocês queiram chamar. Olha, pessoal, ficou inteirinho. A cebola derreteu. Tá vendo aquela cebola que eu ralei em cima? Ficou moreninha, olha. Uma delícia. Ficou tudo inteirinho. Aí é que eu faço isso, ó. Coloco. Coentro. Quem gosta de salsa, coloca salsa. Tá bom? E esse daqui é minha receitinha de hoje. Pra vocês. O arroz também já tá aqui preparadinho. Que eu já coloquei aqui, ó. Já tá cozidinho. E agora eu só vou preparar a saladinha. Olha, pessoal. Que maravilha. Deus abençoe a todos vocês, tá bom? E a palavrinha de hoje vem aí no final. Salmos. Bora lá. Tchau. Beijo. Salmos 24, verso. O Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo e aqueles que nele habitam. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. O Senhor é a terra e a seja por acções. Tchau. O Senhor é a terra e a terra e a trouver uma man é de Copyright1000. Legenda Adriana Zanotto